A cidade de São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, é um mundo à parte. Esse filme é a história de uma dessas pessoas. O juiz tá morto. Daqui a pouco tô livre. Até lá, você faz o que eu mando. Horácio é um contrabandista internacional e terá que fugir do país. O Congresso paraguaio acaba de liberar o cultivo e o comércio da maconha. E ele não vai só. O juiz morto não engana mais ninguém. Levará seu capanga, que está caído por uma loura fatal. Movimento. Se a tua voz me deixa louco. Matou alguém? Eu sou um santo. E nessa fuga, Horácio vai precisar deixar até a herdeira pra trás. Muitas felicidades. Eu não vou entregar nem herança pra uma pessoa assim que não come bolo de aniversário. O que ele não sabia é que a filha está tramando pelas suas costas. A gente tá aqui na curadora do Bexiga. Junto de um vigarista atrapalhado. Nádia, quer ganhar um guia do fácil. E uma chantageista azarada. Calma! Você é um bosta! Você tá louco! O plano de Horácio não tem como dar certo. Oteria. Não se apaixone. Quem vai ter que juntar os cacos? Então é um. Você faz tudo que ele monta? Massageira. O esplendoroso de Celso, hein? Se os impostos não fossem tão altos, eu seria o bandido mais honesto de todos. Milton! Horácio. Eu não tenho culpa de nada. Mas eu não sei lidar com mulher. 11 de abril, nos cinemas. Ius. 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 Eus. Iș. Ius. 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 O que é isso?